Vou espagar você por machucar minha mãe! Você! Ele é o homem da fã! Fica aqui! Vou pegar o homem mal da fã! Sua abirração, ele é... Você matou, mamãe! Você machucou minhas gentes! Por quê? Não! Você não usa armas! Vou espagar você, homem mal! Vou espagar você por machucar minha mãe! Não atirar com o braço! Não machucação, não! Eu vou te dar uma lição! Você é um homem muito mau! Agora... Perdoa você, homem mau! Você vai ficar bom! Espera! Não vá dormir, Dion! Não vá pra outro lugar! Entra na cadeira! Por favor, rápido! Chep! Sim, o quê? Escuta! Tem um problema! Só tem um androide! Vou pegar seu novo corpus! Pelo amor de Deus, Chep! Se salva! Não, não, não! Não, 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 não! Criador! Criador! Vai ficar bom! Tem que ser durão! Ser durão! Vai dar tudo certo! Fica comigo, Dion! Bom, a polícia já chegou! Transferir Dion consciência... Você está pronto? Sim! Transferindo consciência! Tá certo! Abre logo! Rápido! Transferência de consciência completa! Criador! Criador, por favor, vá devagar! Deve ser desorientador para um humano! Meu Deus! Meu! Você está bem, Criador? 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 Você tem dor? Não, Chep! Eu... Eu estou vivo! Eu não sei o que significa isso! Que vai viver para sempre! Rápido! Rápido! Criador! Chep! Nós temos que ajudar você agora! Pensa, droga! Pensa! Tudo bem, Criador! Você foi salvo! E não tem mais corpos! Não, Chep! Espera aí! Eu já sei! Ouvir-se de transmitir o programa desse terminal! Há centenas de corpos por toda a cidade! Aqui está! Rápido! O plug é isso! Chave de segurança detectada! Ele instalou um protocolo para desativar os androids remotamente! Eu acho que podemos usá-lo para mandar você para o seu novo corpo! Caixa ou escolta mais próximo, rápido! Tá bem! Tá bem! Estou indo rápido! Rende escolta ativa! Eu consegui! Jun! Eu! Aperte ENTER quando eu disser! Ok! Ok! Vamos, Chep! Rápido! Criador! Estou com medo! E se não der certo? Vai dar tudo certo, Chep! Eu prometo! Você nunca pode quebrar uma promessa! Anda! Vamos logo com isso! Tá bem! Tá bem! Aí vai! Chep! Vai para o novo corpus! Vamos! 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 Chep? É você? Sim, sou eu. Deu certo. Nós dois temos novos corpos agora. Obrigado. Lamento ter deixado seu outro corpos, Criador. Mas era o único jeito de salvar você. Vamos, Criador! Vamos logo! Vamos pra casa! Tchau, tchau!